O moço mas na tem nega lá no Júlia o rapaz e eu e a mulher tá rapaz a mulher não pode saber e aqui tá cheio de ligação da negra rapaz e eu não posso nem falar nada que qual delas no caso eu tô acima vou ficar quieto e se a mulher ficar nesse telefone e ela é abrimada tem monte negra aí rapaz eu vou ter que tomar um filho não é? eu tô sabendo que o senhor ali atrás de raparigada eu não tenho rapariga rapariga é o que eu não tenho rapariga não eu não tenho rapariga não eu a a a minha mulher é você eu eu gosto é você eu gosto é você eu gosto é você Gosto é você me faz o telefone aí vou fazer uma ligação aí não vai pegar meu telefone pra fazer ligação não que eu tô... não damo meu faz com medo não o carão dele não não não, não vai roder meu não 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 me não Diz o seu cabo credo. Diz o seu cabo, eu não estou nem ganhando, o cabo não queria de currar para a vaga, eu já estou nem... Mas um cabo credo, não pega não, não pega nem o telefone, não pega nem o telefone, não pega o telefone, pega sim. Não no meu, manda eu fazer isso. Não, eu pego do Pedro. Mas se ele não quer dar, não tem ver. Eu pego o teu, não vou pegar o telefone de marido, não pega o meu bato aqui, não rapaz, Eu não pego o telefone, quando o telefone seu, você tá com o telefone seu, eu não pego o telefone seu. Pega no telefone, pega no telefone. Pega no telefone, pega no que? Você pega no telefone. Pega no telefone, pega no telefone. Eu pego que eu não tem medo, aqui o meu é aqui. Agora como é que eu não tenho, eu não tenho um homem aqui, agora quer pegar o telefone, quer ligar? Não liga não. Liga no seu. Eu ligo, liga no seu. Bom, liga no meu, que o meu tem que ir. Não, eu quero ele do meu marido, né? O telefone, eu te pego. Mas não tem que ir, tu quer que você vai ligar? Eu não tô nem ligando, eu tava com o telefone, eu te pego mais com o meu, raparico. Mas eu que nem eu gosto dele. Então pega, deixa o telefone do telefone então. O meu tá aqui. Não! Essa aqui eu pego. Não quebra, não! Não quebra, não! Eu tô com o telefone! Eu tô com o telefone! Não, mas quebra! Meu Deus! Aí ó. Quebrou meu telefone seu. Tá com o raparizado, é? Eu não tenho, eu não tenho rapariz. Não tenho derrubar aí? Pega no telefone, eu tenho. Pega no telefone. Pega mil e seiscentos reais agora. Agora dá até o tipo. Eu vou pagar duzentos agora e eu não pago o telefone. Agora aí ó. Vai na bunda, é só a derrubar aí. Agora eu não tenho mulher, né? Você vai acertar. Você vai lá, né? Eu só não vou bater no telefone. Você já passou, né? Quer ser mulher? Quer ser, então. Você pode, pode ser, você vai acertar meu telefone. Rapaz, eu sou mulher, mas não tenho medo. Mas eu não vou te bater, você vai acertar meu telefone. Você vai acertar meu telefone. Eu vou crescer mil e quinhentas, né? Como aí quebrou? Pode ser, dormiu. Não, não pago nenhum centavo. Aí, você vai. Como é que eu não bato no dia? Eu não bato no dia. Eu não bato no telefone. Vamos vocês de presente. Dá aí, dá aí, que você pede com descarado que é de... Mas ele, 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 ele. O que é, do meu telefone? Ele, ele, ele quer.